Cerca de um milhão de pessoas são esperadas na lavagem e a Band será a emissora oficial da Festa do Bom Fim. A primeira vez que a Festa do Bom Fim terá uma emissora de televisão oficial. Estamos hoje assinando com a Band, a TV Bandeirantes, a nossa TV Bandeirantes, uma parceria, uma parceria inédita. A ótica que a Igreja Católica e que a devoção do Senhor do Bom Fim passam para o povo baiano, brasileiro e todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo e que são devotos do Senhor do Bom Fim é a da igualdade, a da fraternidade, a da bondade. A Band preparou uma grande cobertura que já começou no dia 4 de janeiro com o início da novena e o anúncio da programação. Seguiu com a procissão marítima que levou a imagem do Senhor do Bom Fim até a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Amanhã, dia da tradicional lavagem, terá transmissão e flashes ao vivo logo cedo, antes mesmo da saída do cortejo. Nossas equipes vão mostrar todos os detalhes da festa, que é uma verdadeira homenagem à história, à cultura e à fé do povo baiano. Nós sempre costumamos usar da criatividade, inovar para que o evento da festa como um todo seja cada vez mais atraído, seja cada vez mais divulgado e seja, sobretudo, mais acolhedor. No calendário católico, os festejos ao Senhor do Bom Fim vão além da lavagem. São 11 dias de festividade e a Band traz também uma cobertura inédita. Uma minissérie com quatro capítulos sobre a tradição da festa do Bom Fim, um programa especial e uma exposição fotográfica sobre a lavagem. Essa exposição fotográfica vai circular na cidade de Salvador e logo após passar por diversos pontos da cidade de Salvador, nós vamos doá-la a devoção ao Santuário do Senhor do Bom Fim. Ser a emissora oficial da transmissão da festa do Senhor do Bom Fim, que inclui a lavagem, para a gente honraria.